Meus amores, foi feita essa cercação aqui de poste para evitar pessoas curiosas, porque eles estão mexendo com muitas máquinas pesadas e pode ser que aconteça um acidente. E se caso vier a acontecer algum acidente, tem as indenizações da empresa. Então a empresa já está tomando os devidos cuidados com isso. E graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, já está sendo iniciada. A gente já viu várias coisas que são muito importantes que estão acontecendo. É um prazer muito imenso para mim estar sendo portadora dessas maravilhosidades para vocês. Eu vou estar colocando até o fim essa ponte para vocês, que é um sonho de mais de 70 anos antes dos meus avós nascer. E estou tendo o privilégio de estar mostrando. Olha quem está aproveitando para tirar umas fotos. Minhas meninas, elas são influencers no Instagram. E é isso, meus amores. Meu marido está ali conversando com o pessoal que mora aqui do ladinho. Nós conversando com eles que eles estão ali com o ouro na mão e não sabem. Mas é isso, meus amores. Estou muito feliz, é muito gratificante. E eu posso dizer com toda a certeza para vocês, que são meus inscritos, meus companheiros aí, que a ponte, cada vez que eu venho aqui, eu vejo novas coisas. Muitas coisas estão acontecendo. Hoje, eu estava com medo, antigamente, de quanto tempo demoraria para poder fazer essa ponte, para terminar essa ponte. E a gente até chegou a pensar que não terminaria, né? Mas hoje eu falo com toda certeza. Vai terminar sim. E não vai demorar. Mudanças estão acontecendo, várias coisas acontecendo. Cada vez que a gente vem, tem mais coisas, assim, diferentes na paisagem. A gente vê que a empresa está trabalhando, né? Ainda mais agora, que saiu a nova licitação lá do asfalto lá. Lá do Urucuia, é, Pintópolis e Urucuia. Então, assim, São Francisco vai mudar, mas para melhor, né? São Francisco, ele vai, finalmente, ser uma cidade que deveria ser. Porque muitas coisas estão acontecendo.